Olha, a gente começa a nossa edição de hoje tratando de covid. É que Mossoró deu continuidade no final de semana a vacinação contra um novo coronavírus imunizando mais de duas mil pessoas. Destaque para vacinação de crianças entre a Coronavac e Pfizer pediátricas foram aplicadas seiscentas e cinquenta e três doses. E aí nós visitamos uma unidade básica de saúde para ver como estava aí a movimentação. A cidade de Mossoró deu sequência ao trabalho de vacinação contra covid-dezenove no final de semana. A prefeitura disponibilizou três pontos para a população realizar essa ação. A UBS Maria Soares no bairro Alto de São Manuel, UBS Chico Costa localizada no Santo Antônio e no shopping. Thaís Franciele estava de saída da unidade básica de saúde, mas teve o prazer de parar e falar da sua alegria em receber a primeira dose infantil. Estava na expectativa de tomar a sua dose da vacina? Sim, minha mãe dizia assim, tais, bora lá tomar a vacina do covid? Eu disse, bora mãe, a gente vê hoje. Eu não senti medo não, só foi uma picadinha, ainda gostei da mulher que deu a vacina em mim, ela é muito legal. Seu Francisco Gilvan estava com sua segunda dose em atraso, mas dessa vez conseguiu um tempinho e atualizou o seu ciclo vacinal. Eu trabalho, né? Aí eu vim o sábado, não deu certo, já cheguei atrasado, mas aí eu tava doido pra tomar já. Na semana eu tinha vontade de tomar e eu trabalhando aí o tempo era curto, mas era pra me ter vindo, né? E o que a gente tem que dizer é que o pessoal pra tomar, né? Porque se não tomar o negócio tá ruim aí, viu? E por lá eu encontrei essa dupla de poucas palavras. Primeiro, Alack Ruslan. Apesar de ser criança, estava bem mais tranquilo e corajoso que o seu Rivaldo, que não tinha tomado nenhuma dose. Estava ansioso pra receber a sua vacina? Estava, estava muito. Só esperando. Pode vir se vacinar, não dói não, pô. É muito é bom, porque tipo, ajuda a aumentar a imunidade e você fica mais, tipo, despreocupado. Estava com medo da vacina, primeira dose agora, me explica aí por que que só veio agora. Eu tava com medo mesmo. O pessoal que não tá tomando, tem que vir, tem que tomar. Não dói, ó.